Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, Rodrigo Vaz falando. Temos hoje aqui o unboxing de um fonezinho da Xiaomi. Muita gente procurando, muita gente interessada em conhecer um pouco mais sobre esse produto. É o modelo AirDots, como vocês podem ver aqui. É um fone de ouvido Bluetooth com conexão 5.0. Os fones funcionam com touchscreen também. Vamos abrir ele aqui e dar uma conferida nesse produto. Lembrando que eu comprei esse fone pela loja Banggood. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. É onde tinha o menor valor, o menor preço. Paguei aproximadamente na conversão uns R$200, tá? Aqui ele tem algumas borrachinhas, sobressalentes, tamanhos diferentes. Aqui o manual, todo em chinês. E temos aqui esse cabinho micro USB pra você poder carregar a caixinha dele. Aqui tá a case carregadora. Não sei se vocês conseguem enxergar aí a logo da Xiaomi, pequenininha aqui em cima. Ela é bem levinha e bem compacta, tá gente? Bem pequena. Aqui atrás umas especificações do fone. E aqui a conexão pra carregamento, tá? Da case. Tá vendo que eu coloquei aqui dentro, ó? Uma tá vermelha e a outra piscando. A vermelha significa que tá carregando e a piscando significa que está pareando. Buscando algum dispositivo pra parear. Vou pegar aqui o Xiaomi Mi 9. Vamos ver se eu consigo localizar ele aqui. Ó. Mi AirDots Basic L. Parear. Ó. Ele já deu a mensagem ali que pareou. Conectou. Aqui também. Pra quem acompanha o meu canal sabe que eu tenho um fone dessa mesma linha, Que é o da Huawei, esse que tá aqui na minha mão. Esse aqui é o Flypods. Tá vendo? Ele é uma proposta parecida, porém um design diferente, né? Esse aqui da Xiaomi é mais compacto, menorzinho. E vamos testar a qualidade de som dele. Deixa eu botar umas músicas, vou colocar ele no ouvido aqui. E eu já volto pra falar pra vocês. Bom, galera. Fiz um testezinho rápido com eles aqui. O touchscreen só funciona do lado direito, né? Pra você acessar o Google Assistente. Ele é pareável também com dispositivos da iOS. Com a Siri, no caso. Então, você clicando aqui e mantendo pressionado, ele vai acionar a Siri. Você conversa com ela normalmente e com o Google Assistente também, tá? E aí, dois toques é Play e Pause. Quando você desliza pra cima, ele passa a música pra próxima música. E os fones são independentes, tá? Você pode usar ou só o lado direito ou só o lado esquerdo, que ele vai funcionar normalmente. O outro fone pode estar dentro da caixinha, pode estar fora da caixinha, que vai funcionar normal. Eu gostei do som, achei bacana. É um som estéreo, né? Esses fones têm uns drivers duplos, então dá uma qualidade boa. Um grave não, assim, top, 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 mas é um som bom, assim, bem agradável. Um volume bacana também, não é um fonezinho com volume baixo. Você vai conseguir sentir uma sensação bacana ouvindo música nele. Comparando aqui com o meu da Huawei, eu ficaria ainda com o da Huawei. Mas também é o dobro do preço praticamente, até mais um pouco, né? Então, é uma linha mais econômica, mas traz uma qualidade muito boa. A Xiaomi, como sempre, oferecendo produtos aí de baixo custo, com qualidade muito boa. E esse aqui não foi diferente, galera. É um fonezinho bom. Com certeza muito melhor do que esses que a gente vê aí de 50, 60, 80 reais. De marcas desconhecidas. Eu não trouxe nenhum ainda, mas dá pra você ver pela qualidade, de acabamento, de construção, que não é lá grandes coisas. Eu não testei ainda a bateria. Estão vendo aqui que os dois fones têm entrada pra microfone, tá vendo? Os dois, aquele buraquinho ali, aquilo ali é microfone. Eu tô trazendo um da Blitzwolf também pra testar, mas esse fone aqui não vai te deixar na mão não, cara. Vai te atender bem, um som de qualidade, um encaixe perfeito no seu ouvido. Pode balançar, pode mexer, pode correr, que ele não vai cair, não solta. E eu acho que você vai curtir, sim. O linkzinho pra compra dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Um cupomzinho de desconto também, caso tenha, eu vou manter atualizado. Você comprando pelos links me ajuda. E vai ter outras opções também aí embaixo de outros produtos similares, tá bom? Inclusive o fone da Huawei, o Flypods, também vou deixar pra vocês aí, beleza? Designzinho compacto, um fone de qualidade e com excelente preço. Excelente custo-benefício também pra vocês, tá bom? Foi isso, galera. Tamo junto, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!